Olá, bem-vindos a mais um Mãos Mágicas de Luzinete Veiga, convidado para lá de especial, nosso amigo Roberto Augusto. Pessoal, hoje era para ser um vídeo ao vivo, mas infelizmente, mais uma vez na internet não quis colaborar, mas não tem problema, a gente vai fazer a receita, e ainda hoje eu posto, ok? Então aqui eu estou com meu amigo Roberto Augusto, que não é só um amigo, eu considero ele um filho, e ele hoje mais do que nunca mostrou que realmente ele me considera também bastante, porque ele está cansado. Segunda-feira ele estava fazendo tanta receita, ficou a semana inteira fazendo lá, gravando e fazendo ao vivo também o programa. Veio para cá, deu uma assessoria, e foi para a praia dar aula, e chegou agora há pouco da praia, montou aqui o Misão Pladeiro, e vai fazer a nossa receita, uma receita maravilhosa, que eu pedi para ele fazer uma coisa bem especial para vocês fazerem no Natal. Né, Rô? Obrigado, viu, de você ter vindo. Como é que chama a receita, amor? Taça da Paixão, Lu, é uma taça natalina. É uma sobremesa bem gostosa, é um creme tipo um cheesecake, intercalado com morangos, suspiro, é maravilhosa essa sobremesa, tá? Maravilhosa, eu tenho certeza que fazer na nossa receita, porque eu estou aqui, a gente que está vendo que o espaço é pequenininho, eu vou ficar sentadinha ali no meu sofá, vendo ele trabalhar, porque eu amo ver ele fazer tudo, que ele faz tudo perfeito. Para mim, gente, e sem desfazer de ninguém, é o melhor chefe do Brasil. Beijo para vocês. Então, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas que você tenha um bom dia, né? É um prazer estar aqui, mais uma vez, no canal da minha amiga, da minha grande amiga, Luzinete Veiga. Ela me convidou para fazer essa sobremesa e na hora eu aceitei, né? Claro, jamais eu poderia falar não. Então, eu vou passar essa receita para vocês. É uma receita bem simples, mas muito gostosa. Para ser servida bem geladinha, quanto mais gelada, melhor ela fica. O nome dela é Taça da Paixão Natalina. Vamos lá. Na batedeira, nós vamos fazer um creme, um creme à base de queijo. Vamos utilizar o cream cheese. Na batedeira, eu vou colocar 500 gramas de cream cheese. Ele está gelado, meio quilo de cream cheese, gelado, com uma lata de leite condensado. Nós vamos bater essa mistura aqui até ficar um creme bem homogêneo. Vamos lá. Homogenizou bem o leite condensado com cream cheese. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate branco, um chocolate nobre, que foi derretido ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou no banho-maria, sem deixar a água ferver. Eu vou acrescentar 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha. Vou fazer aqui tipo um ganache à parte. Mistura bem. Vamos fazer um creme ganache aqui. Com esse ganache já montado, já homogenizado, eu vou adicionar ele na batedeira. Em cima dessa mistura já batida, que é de leite condensado com cream cheese. Vamos bater mais um pouquinho. Essa sobremesa é bem rápida. Ela bateu, agregou os ingredientes, está pronto. Cheiroso, né Gi? Bem cheiroso. É uma sobremesa bem gostosa para ser servida bem geladinha, tá? Aqui, taça da paixão. Aqui nós vamos montar numa taça. Olha a nossa taça. Olha o nosso creme, está pronto, ó. Vamos mostrar que eu quero que elas vejam a textura desse creme. Olha que bonito, olha. Não vai gelatina. Maravilhoso. Nesse creme. É só isso daqui mesmo, ó. Se você quiser substituir o cream cheese por catupiry, também pode, tá? O resultado é o mesmo. Deixa eu só chegar a batedeira aqui de lado, para a gente efetuar a montagem da nossa torta. Da nossa torta, não. Da nossa sobremesa, da nossa taça. Você acha legal pegar bem de pertinho? Pode pegar, Gi. Pode pegar. Para montagem, gente, nós vamos utilizar biscoito de champanhe, bolacha de champanhe, tá? Ou bolacha inglesa, né? Biscoito inglês, que é aquele sem açúcar. Aqui, eu tenho um doce de morango, que eu cozinhei duas caixinhas de morango, ou seja, 500 gramas de morango com 3 colheres de sopa de açúcar. Cortei os morangos ao meio e cozinhei por 5 minutinhos. Aí formou uma leve caldinha, bem grossinha. Tenho também aqui suspiros, suspiro tradicional, suspiro branquinho, que vai compor a nossa montagem. Tenho chantilly já batido, creme de leite fresco batido com baunilha e um pouquinho de açúcar. E o nosso creme. Aqui também eu tenho uma caldinha que eu fiz com meia lata de leite condensado e duas xícaras e uma xícara, na verdade, de água, né? Que eu vou molhar os nossos biscoitos. Vamos começar a nossa montagem. Na taça, eu vou colocar aqui no fundo um pouco do creme. Um pouco desse creme de queijo, né? Biscoito de champanhe levemente umedecido, é bem rapidinho, não pode ficar fazendo hora aqui no leite com esse biscoito, senão vira uma papa, é rápido. Molhou, tá pronto. Passou aqui, tirou, ó. Bem rapidinho. Ele absorve muito rápido o líquido, então a gente não pode fazer muita hora, não. Os biscoitos. Agora eu venho com doce de morango. Coloco aqui, ó. Põe um pouco assim na lateral também da taça, que é pra aparecer, né? Olha. Lindo, bom. Dá, e é divina essa sobremesa. Creme, mais creme. Mostra mais pertinho. Pode mostrar. Mais creme. Suspiros. Aqui os meus suspiros são pequenos, eu vou colocar inteirinhos, ó. Suspiros. Essa taça é maravilhosa, gente. Coloco mais um pouco desse doce de morango. Aqui nós vamos mesclando, não precisa colocar tudo muito certinho, não. Mais biscoito levemente umedecido. Não faça uma sobremesa muito alta, que senão também não fica legal, tá, gente? Sobremesa tem que ser tamanho médio, porque senão fica exagerada. Parece que vai transbordar, fica feio. Ruim pra servir. Ruim pra servir. Verdade. Olha, repara que eu só dou uma passadinha rapidinho no biscoito, champanhe, na calda. Mais creme. Tá todo mundo limpado, já aqui. É, eu não tô não, gente. Graças a Deus. Já vi uns espirros aqui do estúdio, hein? Já vi uns espirros. Olha, todo creme. Acabamos com o nosso creme. Vou espalhar aqui, bem espalhadinho. Deixa eu virar aqui pra mim um pouquinho. Agora eu coloco mais doce de morango. Mentira, mais suspiro. É, vai bastante suspiros. Não fica uma sobremesa enjoativa, uma sobremesa muito doce. Mesmo levando chocolate branco e leite condensado, fica bem suave. Olha. Essa eu vou provar ao vivo hoje. Essa você vai, né, Gi? Vou. Agora, coloco mais uns biscoitos de champanhe, hein, olha. Só pra gente finalizar. Oi. Se a pessoa não gosta do biscoito champanhe, pode ser o maisena? Pode ser o maisena. Eu gosto mesmo é do biscoitinho de nata tipo maisena. Chama biscoitinho de nata. É maravilhoso. É o mesmo formato do biscoito maisena. Agora, não? É uma delícia. o restante do nosso doce de morango. Eu gosto de fazer um doce, mas se vocês quiserem colocar o morango fresco também, pode, tá? Pode, né? Pode. E pra finalizar, chantilly. Ai, meu Deus. Um bom chantilly. Esse aqui eu fiz de creme de leite fresco batido com baunilha e um pouquinho de açúcar porque essa taça merece. Podem decorar com bico, fazer umas pitangas. Aí a decoração é a gosto. É a gosto. Vou virar a taça aqui pro meu lado só pra gente finalizar ela. Vamos mostrar pertinho. Isso, olha. Você vê todas as camadas, olha, que bonita que fica. Gente, lembrando que esse vídeo era pra ser ao vivo, por isso que tá sendo feito assim, né, no improviso. Mas, bora lá, né, vô? Com certeza. A gente não ia deixar ela sem a receita. Gente, dá uma olhadinha aqui em mim. Vocês nunca viram uma sobremesa tão rápida que nem essa de um efeito visual e de um paladar maravilhoso. Maravilhoso, ó. Agora eu só vou cobrindo aqui com esse chantilly. Vou ver nas perguntinhas que elas fariam aqui. Essa sobremesa é pra ir na geladeira? É pra ir na geladeira, é uma sobremesa gelada. E fica quantos dias? Dura quanto tempo? Ela é... Ela é pericível por conta do chantilly e do morango. Dois dias só. Nada mais que dois dias, viu? Só, é pra comer mesmo. É. Mas isso aqui é um tapa. Você pôs na mesa, é um tapa. As pessoas vão devorar essa taça. Não vai sobrar nem pra tarde, que dirá podia ser. Aqui eu sujei de chantilly, ó. A gente limpa bem. Nossa, linda. Linda. Agora eu vou decorar. Aqui eu tenho morangos frescos. Olha que os morangos bonitos, olha. Bom, então vem. Agora nós iremos decorar. Morangos frescos. Vou virar pra você. Ajuda, né? Vou. Não é uma sobremesa aquelas que você vai perder muito tempo na cozinha. É uma sobremesa bem rápida. Até eu faço. Faz, não faz? Não faço. Gente, com esse creme que eu passei pra vocês, com esse creme de queijo, vocês podem estar fazendo cheesecake, vocês podem estar montando tortinhas no pote, tá bom? Ou fazendo um belo de um sorvete. Nessa receita desse creme, você acrescenta 500 gramas do chantilly batido, feito com creme de leite fresco e leve ao freezer. Você terá um sorvete tipo italiano maravilhoso. dica de hoje, essa foi a nossa dica. aqui eu só tô enfeitando bem a nossa taça com morangos. Olha que bonito que tá ficando, ó. Maravilhoso. E agora, alguns suspiros bonitinhos. Vou colocar uns suspirinhos assim, bem bonitinhos. e a nossa sobremesa, posso dizer que já está pronta. Olha que beleza. Perfeita. Agora, é geladeira, no mínimo duas horas pra gelar tudo isso, pra esse creme firmar, pro biscoito absorver o sabor da calda, do morango. Aí, aqui sobrou uma caldinha do morango, um pouquinho, a gente pode dar uma dar uma mescladinha assim, ó. Um pouquinho, pra não fazer lambança, ó. Perfeito. Só isso, ó. Geladeira, e servir bem gelado, gente. Essa receita eu fiz pra vocês com o maior carinho, tá? Vou experimentar. Vem experimentar. Já deixo aqui pra vocês a minha taça. O meu Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tudo de bom pra vocês, muita paz, muita saúde em cada lar, tá? E continue aí prestigiando a minha gordinha, Luzinete, tá bom? Eu também, no meu programa, no Santa Receita, toda segunda-feira, e o ano que vem, breve novidade pra vocês, tá bom? Eu vou servir minha amiga. Qual colher é essa? Essa daqui, pega uma colherzinha menor pra você degustar. Deixa eu separar da colher. Deixa eu separar. Ó, tira de tudo um pouquinho, olha, vai lá no fundo. Vou levar de sofrimento, aqui também dá. pega de tudo um pouco, ó, morango, chantilly, creme. Nossa senhora. Deixa eu limpar essa taça aí. Gente, com capricho, Eu tô com muito capricho. Vamos lá. Cadê os cachorros? Falta eles. Não, aqui é, aqui é assim, ó. Espera aí, gente. Um minuto, tá? Rô. Até eu fiquei com vontade de provar, vou provar daqui a pouco. Gente, quero agradecer nosso amigo, já foi dito que ele veio de longe pra dar essa receitinha, era pra ser ao vivo, não rolou, mas nem por isso, a gente fez, né, a gente já deixou de fazer? Não deixamos de fazer, jamais. Obviamente que não, vou editar correndo a receita pra colocar ainda hoje. E, um beijo da Laura Gigi, até a próxima. Curte, compartilhe, pessoal, e se inscrevam. Obrigada.